Novinha, só pega Hoje eu vou botar o meu peru na sua xereca Novinha, só pega Hoje eu vou botar o meu peru na sua xereca Hoje eu vou botar o meu peru na sua xereca Ô novinha, cheia de manha, vê se para de gracinha Joga a buceta pra baixo, joga a buceta pra cima Joga a buceta pra baixo Joga a buceta pra baixo Desce na vara, empina, sobe não pode parar Desce na vara, empina, sobe não pode parar Desce na vara, empina, sobe não pode parar Em cima do peru Oi, se concentra e senta Em cima do peru Se concentra e senta Em cima do peru Que eu tiro o peru na sua xereca E coloco o peru no bumbum Que eu tiro o peru na sua xereca E coloco o peru no bumbum E coloco o peru no bumbum E coloco o peru no bumbum Essa peca Hoje eu vou botar o peru na sua xereca Hoje eu vou botar o meu peru na sua xereca Ô novinha, cheia de manha, vê se para de gracinha Joga a buceta pra baixo Joga a buceta pra cima Joga a buceta pra baixo Joga a buceta pra cima Desce na vara, empina, sobe não pode parar Desce na vara, empina, sobe não pode parar Vai, sobe não pode parar Sobe não pode parar Desce na vara, empina, sobe não pode parar Vai, sobe não pode parar Sobe não pode parar Desce na vara, empina, sobe não pode parar Oi, se concentra e senta Em cima do peru, se concentra e senta Em cima do peru Que eu tiro o peru da sua chota E coloco o peru no bumbum Que eu tiro o peru da sua chota E coloco o peru no bumbum DJ MG que vai matar, vai matar, vai matar pra tu Caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado